Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Cara, que figura super aguardada. Vamos abrir, vamos conferir. Acho que é a figura que eu mais estava esperando na vida para receber. Mas antes, solta a vinheta na parada. Beleza, depois de muito, muito aguardar, muito aguardar, recebi hoje meu querido e amado Thanos, de longe o personagem da Marvel que eu mais gosto. Ah, mas você gosta mais do vilão do que dos heróis? Mas pior que eu gosto, desse Thanos aqui, não especificamente do Thanos do Endgame, mas do Thanos do Guerra Infinita, que eu acho que foi o personagem mais, acho que foi o mais carismático até, na minha opinião, de toda a saga Vingadores. Mas esse daqui é um personagem muito especial, porque essa armadura realmente é épica. Essa figura é sensacional. Eu vou fazer depois um comparativo rápido aqui, entre o Thanos Guerra Infinita e o Endgame. Depois que a gente der uma destrinchada aqui nesse daqui. Então, a caixa até que é muito pesada, mas não é tão grande quanto eu imaginava. É uma caixa relativamente média. Então, ela é bonita pra caramba aqui, com várias ilustrações da chinesada que produziu a peça, da Hot Toys. Mas, de maneira geral, não tem grandes novidades, não tem nada muito inovador. Eu vou tirar a luva e é a primeira vez que eu vou ver ao vivo, porque eu até agora não vi. Deixei pra ter esse contato, essa emoção, justamente quando começasse a gravar o vídeo. Vou dar um corte aqui, porque como a caixa é grandinha e tal, só pra não ter perigo de rasgar, eu já volto pra gente acessar a figura, beleza? Finalmente, chegamos no Dito Cujo. Essa é a primeira figura que eu tenho na coleção desse set específico do Vingadores Ultimato, o Endgame. Diferente do que eu tô tentando fazer com o set do Guerra Infinita, que eu tô tentando pegar todo o set, o único que eu não consegui pegar até agora que já foi lançado é o Star Lord, o Senhor das Estrelas. O restante eu peguei praticamente, acho que tudo, na realidade. E aquela manopla do Infinito de versão 1 pra 1, que é impossível pegar, porque aquela ali custou uma fortuna. Mas, falando das figuras especificamente, um sexto do Guerra Infinita, eu tô tentando pegar todas. Inclusive, tem vídeo no canal. Quem quiser, acessa aí, tá no playlist do canal. O Endgame eu vou pegar, talvez, algumas. Uma ou outra. O Thanos era certeza que seria uma delas. O Thanos, vou tentar pegar a marca 85. Vou tentar pegar o Thanos, o Battle Damage também, que eu gosto muito da figura, então eu quero ter todos. E esse é o primeiro Thanos, né, com armadura digna de Thanos. Por que digna de Thanos? Porque tem um Thanos, que foi lançado há uns anos atrás, que é baseado no Thanos que apareceu rapidamente no filme dos Guardiões da Galáxia. Que é um Thanos bem mequetrefe da Hot Toys. É um Thanos com diarreia. Então, aquilo ali tá até em uma escala diferente, não tá muito proporcional. Esse é o Thanos definitivo. Esse é o Thanos com armadura foda. Esse é o cara pra coleção. Pra quem quer ter um Thanos na coleção, esse é o Thanos. Então, vamos começar aqui. Vou mostrar primeiro essa Head Scoop que veio do Thanos com essa expressão de batalha, né, de luta, enfim, de raiva. E aí, ele encaixa, obviamente, no capacete. O capacete, ele tem uma proteção, ó, acho que vai dar pra ver aqui. Ele tem uma proteçãozinha internamente, pra ele não machucar quando colocar a Head dentro do capacete. Olha que foda que fica, né? Eu, provavelmente, vou deixar com essa Head e com o capacete no expositor, já que eu tenho outro Thanos naquela expressão ali e sem o capacete. Então, esse capacete é muito bem feito, com várias marcas de batalha, né, vários danificados aqui. Tomar cuidado pra, quando for manusear, não quebrar essas pontas aqui, que parece que se cair isso aqui de bico, alguma coisa assim, certeza que vai pro vinagre. Mas, é fantástico. Incrível o trabalho da Hot Toys com, tanto com a Head e com o capacete. Aqui, aqui a espada dupla do Thanos, da batalha final, né? Também os desgastes aqui de batalha, também, aqui, ó. Muito bem feito. O outro lado também tem. Já que ele usa ela dos dois lados, né? Incrível, muito legal. Aqui é algo não tão glamouroso, enfim, uma base gigante do Thanos, Thanos Avengers Endgame. Nada muito especial, não tem nenhum LED, nada. Uma textura simples. Beleza. Mas eu acho que, por exemplo, esse Thanos nem precisa deixar em base. Mesmo, porque ele é bem firme, assim, ele consegue ficar bem sozinho. Não precisa segurar saco aqui, pra manter a base, pra manter a figura em pé. Aí, esse par de mão, das mãozinhas espalmada, né? Então, dobra, não faz nada, mas uma opção pra fazer pose. Esse outro par de mão, que aí é pra segurar essa espada dupla, né? Pra você fazer pose tanto de um lado quanto de outro. Com as mãos. E uma outra mão, semi-aberta. Tipo de... Também uma boa opção pra fazer as poses. E aí vem essa manopla do infinito. Que vem uma parte aqui, que na verdade você encaixa aqui, né? Que ela fica meio coberta por esse acabamento que tem ali na armadura. E ela tem flexibilidade nos dedos. Então, pra você... Se quiser fazer qualquer tipo de pose, você faz com ela. Essa daqui não tem compartimento pra acender as joias do infinito. A única coisa que eu fico me perguntando, né? É que no filme, no endgame, o Thanos não usa essa manopla do infinito, né? Ele só aparece na batalha ali tentando usar a manopla do Tony Stark. Mas não é essa, né? É aquela manopla vermelha que o Tony Stark fez. Mas a manopla do infinito ele não usa no filme. Mas enfim. E aí vem essa manopla, que essa manopla aqui, ela já é um pouquinho mais detalhada. Até porque ela vem... Acho que é aqui, se eu não me engano. Onde é? Tô com medo de forçar aqui e fazer uma besteirinha. Mas de qualquer jeito, ela vem com as joias do infinito. E essas joias do infinito, essa daqui acende. Tanto é que vem as bateriazinhas extras separado. Pra tirar no compartimento, que eu não tenho muita certeza onde é. Depois eu vou olhar no manual com calma. E não vou me precipitar aqui com medo de quebrar. Então você coloca as pilhas. Ela acende. E você pode, obviamente, pra tirar uma foto ou outra. Porque não dá pra deixar isso constantemente ligado dentro do expositor. Porque, né? A bateria vai acabar. Vai derreter tudo, sei lá. O mundo vai acabar. E você vai ficar em depressão e vai querer suicídio depois. Então, ela tem essa... Essa articulação. E beleza, né? Bonito, bonito. E aí, falaremos agora da figura em si. Que peça fantástica. Daqui a pouco eu vou fazer um comparativo. Eu vou mostrar lado a lado com o outro Thanos da Hot Toys do Guerra Infinita. O meu cachorro tá latinho de fundo, mas suave. Tem várias marcas de desgastes na armadura, né? Ela é um misto de... Aqui é plástico. Ele é tudo de borracha, né? Aqui é plástico. Aqui é como se fosse um couro, alguma coisa assim. Um outro plástico, talvez. E aqui embaixo tem... Tem um tecido. Opa, tirar a mão daqui que eu tô pegando no saco do Titã. E aí, o que acontece? Ela tem um detalhe muito legal. Porque se você quiser fazer pose levantando o braço, por exemplo. Pegaria aqui nessa parte da armadura. Então tem um magnetismo aqui. Um imã. Pra você tirar, ajustar da maneira que achar melhor. E depois colocar de volta. Então, uma parte bem inteligente por parte da Hot Toys. Ter feito esse esquema, né? No mais, ela tem uma articulação aqui nos braços, né? No punho, joelho e tornozelo. Tem outra articulação aqui na cabeça, né? Pra você fazer uma pose de ele olhando pro céu, por exemplo. E aqui mais um pouco do detalhe das costas. Da figura. Então, cara. Muito show. Muito imponente. Um Thanos realmente. Thanos, Titã. Monstro, cavalo. Vamos agora. Vou fazer um comparativo agora. Vou colocar algumas peças aqui que eu tenho. Pra dar uma dimensão do tamanho dessa peça. Em relação às outras que são mais antigas da Hot Toys. Vamos fazer a primeira comparação. Então, de Thanos versus Thanos. Vamos lá. Agora, um Thanos versus o outro. Thanos Guerra Infinita. Thanos Endgame. Eu diria que a estatura é basicamente a mesma, né? A diferença. Esse aqui parece que tá um pouquinho mais alto. Mas é, obviamente, por conta do capacete. Então, fica um pouquinho mais alto. Mas se não fosse isso, são a mesma escala. Então, boa. Hot Toys não comeu bola. Vou colocar uma nanica agora aqui perto dos dois. Carol Danvers. Ou a Capitão Marvel. Tem também unboxing e review dela no canal. Olha a diferença. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera mais pra cá. Olha a diferença. Olha a diferença da Carol para os Thanos. É muita diferença. A bicha... Eu peguei ela porque ela é a figura... Acho que é a melhor figura que eu tenho na coleção. Esse série dos Vingadores de altura. É uma disparidade muito grande. Ela praticamente bate quase no umbigo do Thanos. Mas aí também, para o Thanos não ficar muito se sentindo fodástico. Vou pegar o outro aqui. Que é maior que ele. O Hulk. Hulk é do primeiro filme dos Vingadores. Tá ajustado aqui na câmera. Então, em relação ao Hulk. O Thanos leva a desvantagem. A Carol, então... A Carol, então... Pelo amor de Deus. Parece uma criança perto do Hulk. Ficou até uma escadinha aí, ó. Legal, né? Então... Todas as figuras da mesma escala. Porém... O tamanho diferenciado de uma pra outra. Proporcional ao que acontece nos filmes, né? Então... Parabéns, Hot Toys. Realmente existe... Uma... Relativa coerência em relação aos tamanhos. Beleza, meus amigos? Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Se você gostou... Não se inscreve de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like também. Segue a gente aí nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Agradeço muito. Se realmente... Se você não é inscrito... Se inscrever... Pra gente saber que... Existe alguma... Relevância no conteúdo que a gente está criando aí... Pro canal. Beleza? Então é isso. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.